A gente sabe bem que as crianças aprendem com mais facilidade, né? E por isso um projeto em Sorocaba leva um teatro sobre o trânsito e cidadania para dentro das escolas municipais. A ideia é formar motoristas mais conscientes para o futuro. Vamos ver. Os alunos saíram da sala de aula para uma didática diferente. Na quadra da escola, as crianças de 4 a 11 anos tiveram a oportunidade de assistir uma encenação interativa sobre o trânsito. Foram abordados temas como sinalização, respeito ao próximo, inclusão social e cidadania. Toda a peça foi traduzida em libras nesta escola municipal. Nós conseguimos conciliar esse aprendizado num momento mais espaço, com uma atividade dinâmica, que é uma apresentação teatral, que também traz uma formação para o repertório cultural e intelectual dos nossos alunos. O teatro conta a história de um guarda de trânsito que cuida do principal cruzamento da cidade. Um dia, por conta de tantas infrações, ele fica muito nervoso e desmaia. Nesse momento, o GCM se torna amigo de uma pomba e juntos ensinam a importância do respeito. Na plateia, olhos atentos. Não pode obedecer as regras, porque senão a gente pode levar uma multa ou alguma coisa assim. Andar pela calçada, porque se andar pela rua, você pode ter um risco de um carro machucado pela você. Tem que respeitar o trânsito, que nunca pode desfazer as regras, que é muito importante. A atriz que interpreta o guarda, protagonista da peça, falou sobre o objetivo do teatro. Primeiramente, ensinar sobre a gentileza, porque a gente andando pelas estradas desse Brasil todo, a gente percebe que todos sabem exatamente o que fazer, mas falta um pouquinho de empatia, de se colocar no lugar do outro, de ter gentileza no trânsito. Então, a nossa intenção com esse espetáculo é justamente ensinar, desde os pequenininhos até os maiores, ser gentil, porque gentileza gera gentileza. O propósito da educação infantil para o trânsito é formar futuros motoristas mais conscientes e responsáveis nas ruas. Além disso, uma criança bem formada pode repassar o conhecimento para os mais velhos. A gente acredita que eles são ferramentas fomentadoras dessa educação. Então, são eles que vão cobrar o pai, que vão cobrar a mãe, que vão cobrar o tio, de se comportarem e, principalmente, de serem gentil, de respeitarem os próximos, de respeitar os pedestres. A Ana Júlia vai repassar as regrinhas que aprendeu. Eu vou apresentar isso para toda a minha família, porque eu gostei bem legal. Um dia muito importante para esses alunos. A escola tem um papel primordial em garantir que o aluno, ao sair da escola, ele seja capaz de minimamente atravessar uma rua. Então, é um processo que é contínuo, não só de responsabilidade da família, mas também de nós, educadores. Muito interessante, né? Com certeza, eles vão puxar a orelha de muito adulto que faz coisa errada no trânsito, né?